O inimigo foi abatido. Já peguei o primeiro aí, cobrado. Tudo bem que o suporte roubou a Batman, senão roubar não é meu suporte. Celular, manda uma exclamação celular aí, amigo. Você me viu ali do lado, você não fugiu, né? Pô, morre não sabe porquê, né, paixão? Vem cá! Claro, aquele lubanzinho ali, segurando a minha âncora, pensa que delícia. Não vou matar, mas vou roubar esse Minion aí como pedágio, tá? Tô indo embora também. Se fuder. Deixa o homem do barco em paz. Meu barco tá quitado, tá? Esse barco é meu. Tá no meu nome. Não devo nada pra ninguém. Paguei 48 prestações. Vamos ver se eu já tô mutado? Claro que tô, lógico. O suporte Papa Kill tá tranquilaço lá, trollando. Mas eu não. Eu tenho que ficar quietinho, lógico. Já que já se viu reclamar dos trolls. Não pode! Nesse jogo não pode reclamar dos trolls. Senão você toma silence. Tem que ser trollado e ficar quietinho. Tem que se tomar uma trollada e tem que achar bom ainda. Ah, tomar no cu. Isso é uma vergonha imensa. Credo-se. O inimigo foi abatido. Pa, pa, pa. Não, não pode reclamar. Tem que deixar o cara trollar quietinho. Deixa trollar. Não pode reclamar. Não, não, não. Tem que achar bom. Mas esse maluco daí é foda, né, amigo? Por que que tu não recua um pouco mais? Eu te encontro lá no Nexus curando. Que tal? Meu Deus. Olha isso, velho. Ah, é só uns jumentos. Ah, eu desisto. O jogo aqui já acabou, tá? O mid é menos um, side é menos um. O ADC, o suporte só sabe fidar. Olha lá. É, esse jogo aqui já acabou. Eu já perdi meu lado. Um aliado foi abatido. Um aliado foi abatido. O inimigo foi abatido. Tomar no cu, rapaz. Sua torre foi destruída. Tomaram ancorada na cara. A hora que os dois se juntaram. Barco nas costas. E foi. Vai lá, GB. Boa sorte aí, querido. Você abateu o inimigo. Cessando suas funções mentais. Vamos, gente. Chega. É agora. É na hora que é pra lutar, os caras fogem. Demora até alguém perceber que o time tá morrendo atrás, né? Vocês são uns cavalos de padeiro. Só sabe ver e ler. Só olha pra frente. Só olha e lê a reta. Aí o mago é pego nas costas. Ninguém nem ameaça ajudar ele. Aí eu viro pra ajudar só eu e ele morre os dois. Porque o time não é capaz de olhar pro mapa. Meu Deus. Meu Deus. O que eu faço com essa gente, bicho? É inacreditável. As coisas mais simples do mundo viram um verdadeiro desafio. É uma mula, velho. Meu Deus do céu. Essa maiane aí é menos assim, de uma maneira. Não, olha onde o meu mago tá, ó. Olha onde o meu mago tá. Olha lá. Olha o gênio da lâmpada lá. Vai saber o que ele tá fazendo ali. Mas tá jogando demais, hein, amigo? Que isso, cara? Posicionamento perfeito. Pelo amor de Jesus Cristo. Isso não é normal, gente. Na casa do caralho. Enquanto o pau tava quebrando aqui. Ai, são os jumentos. O inimigo foi abatido. O inimigo foi abatido. Eu já perdi meu lar. Deus do céu. Pra tu ver que o herói pouco importa, né, amigo? Sinceramente, o herói pouco importa. O cara pega a maiane e faz um fiasco desses aí. É a prova ainda. É a prova disso. Pega a maiane pra apanhar pra um Arthur. Então jogasse de Arthur, que era bem mais fácil, né? Se você recebeu o buff, não. Não mexem nele faz tempo, cara. Será que ela vai chegar nessa season ainda? Não tem pressa não, tá, amiga? Hum, hum. Hum. O inimigo foi abatido. Sua equipe destruiu uma torre. Double kill. Executar. Tomando. Pum, pum, pum. Vamos de torre. Vou aproveitar essa linha que se formou aqui e... E vou puxar. Sua equipe destruiu uma torre. Os dragões overlord e tirano foram melhorados. Dragões liberados. Sua equipe destruiu uma torre. Sua equipe destruiu uma torre. Dominando. Vai, meu amiguinho. Bate no Nexus. Vamos, Mayenne. Meu Deus do céu. Nem na hora do GG, cara. Eu passo o jogo inteiro comendo mosca. Mas nem pra ir bater no Nexus. E aí, meu Deus, cara. Esse aqui, esse elo aqui, ó. É o elo dos carregados mesmo, tá? Tu é, tu dá fila. É só a ruindade tentando ser carregada. Impressionante. Nossa, cara. Que loucura, velho. Como é que pode não saber nada, nada do que a posição precisa fazer? Não sabe nem jogar com o herói. Que dirá jogar o mapa? Meu Deus. Até só tem... E aí, meu Deus. E aí, meu Deus.